Corações! E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores não resolvidos Recurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Com milíquados separados Sorprendo por tempo perdido Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores não resolvidos Recurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Com milíquados separados Sofrendo por tempo perdido Colagem, colagem!